E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez é, rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark Evolution E olha essa promoçãozinha aqui, galera, olha essa promoçãozinha aqui, ó Ó, rapaz, bebezinha aqui, do Grinch, tá? O Tubarão Grinch aí Vamos ver, galera, vamos ver se a gente consegue comprar essa paradinha aqui, tá? Mas antes, eu gostaria muito de pedir o seu like, seu inscrição, marcar aquele... Outra parada muito importante aí, ó, o primeiro link na descrição é do meu canal novo Corre lá e assiste porque tá topzera demais Mas se inscreve também, tá, rapaziada? Se inscreve, dá aquela moral E outra coisa, vocês que estão querendo gastar dinheiro no jogo aí, ó Comprar os itens aqui no jogo aqui, ó Segundo o link da descrição, vocês vão lá, clica nele, baixa o Kawai Faz o registro de vocês com a conta do Facebook ou com a conta do Gmail E no perfil de vocês, hein, lá, tá, rapaziada? Vocês colocam o meu código de referência que tá aí na descrição, tá? Que vocês já começam ganhando 10 reais, tá? E se você indicar uma única pessoa, você também pode ganhar até 100 reais, isso mesmo Dá pra ganhar assistindo o vídeo, tá, galera? Assiste o vídeo todo dia que vocês vão ganhar dinheiro e dá pra trocar por Pixie, beleza? Se tiver alguma dúvida, só me chamar nos comentários aí, tá? Tô com esse monstrão aqui, tá? Com o Abyssaurus aqui E vamos ver se a gente consegue achar o Tubarão Grinch aí Vamos ver, rapaziada, ó Ó quantas paradinhas tem aqui, ó, galera Ó quantos presentinhos tem aqui, ó É, moleque, vou pegando tudo que tem direito aqui, ó Passei direto, não peguei Vamos ver aqui, ó Teve um inscrito que falou que eles iam incrementando, rapaziada Mais coisas durante os dias aí Da... Dessa atualização, tá? Então vamos ver Tomara que ele esteja falando a verdade, tá? Porque aqui, ó, galera, ó Aqui até então não mudou nada, tá? Hoje, hoje eu joguei cedo Offline Eu fiquei na dúvida se eu tinha achado Esse Grinchzinho aí O Tubarãozinho Grinch, mas Tenho certeza, entrei outras vezes e não achei, tá? Deixa aí nos comentários se chegou pra vocês já ele Ou não, tá, rapaziada? Ou não, ó Geminha aqui, ó Geminha é sempre bom Uma geminha aqui, ó Já faz uma diferença muito grande, tá, rapaziada? Já faz uma diferença muito grande Ele é muito grandão, né, cara? Ainda acaba que não dá pra gente ver legal Essas paradas aqui, ó Já pegamos aqui geral Vamos lá, vamos upando tudo que tem direito aqui A gente vai aproveitando Rapaziada, vamos aproveitando tudo que tem direito aqui, ó Ó Beleza, show Uhul, moleque É isso aí, ó, garota É isso aí, ó Vambora, pega aí, ó Opa, opa, opa Febrinha de ouro aí Caraca, febrinha de ouro Ele fica o quê? Monstro? Já é um monstro, né? Fica mais ainda, né? Vambora aí, ó Pega tudo aí Boa Deixa nos comentários aqui O que vocês estão achando dessa atualização aí Pra mim é a mesma do ano passado, tá? É a mesma do ano passado Não vi muita vantagem Beleza? Ah, vamos que vamos aí, ó Pega aí Tá doido? Febrinha de ouro aí vai ficar bonito, galera Febrinha de ouro aí vai ficar bonito aí, ó Vambora, vamos pegando tudo feito Presentinho aqui, galera Os presentinhos aqui A gente não pode deixar os presentinhos, né? O que ele vem em febre de ouro direto A gente não consegue nem ver Quando a gente já pegou as paradas aqui no mapa aqui Entendeu? Olha isso Tá doido, o bichão é boladão, galera O bichão é boladão Vambora Ih, moleque Explode aqui, ó Pode Isso aí, ó Já explodimos lá Árvore de Natal pelada aqui, ó Nada Nada de interessante aqui Vambora Vamos devagarinho aqui, ó Eu queria saber que bichinho é aquele ali, galera Eu queria saber que bichinho é aquele ali Que a gente acabou de pegar agora, tá? Parece que é uma lulinha, né, cara? Uma água viva Sei lá Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí Porque eu sincero Olha lá Não destrói o... Era pra destruir, né, cara? Se viu maneiro com esse poder Mas tá maneiro Vambora, tuva Vambora Ih, garoto Esse é o bichão, hein, galera Esse é o que? O bichão Ó, ó E fica ali, ó, cara Sabendo que tem monstro no mar Aquele fica ali boiando ali, cara Vai entender aquela parada ali, ó Belezura Show Ih, moleque Aí sim, garoto Aí sim Já ativou um poderzão de novo, moleque De novo Pega geral Pega geral Geminha aí pra gente aí, ó E... Será que a gente for lá naquele mapa lá? Vai ter alguma coisa? Depois eu vou ver essa parada aí, tá? Depois eu vou ver essa parada aí Pega alguma coisa aqui, ó Até agora não vi nada de diferente aí do Grish aí Só esse monstrim mesmo, tá? Caraca, olha isso Olha isso Pega aí, ó Pega eles Pega eles todinho aí, ó Destruímos já aqui, ó Destruímos o robôzão Cadê o outro? Cadê? Eu quero pegar aquele ali, ó Eu quero pegar aquele ali, ó Cadê ele? Ah, não veio Ih, rapaz Ele vai vir atrás de mim, galera Ele vai vir atrás de mim, ó Ó, ó Ó, ó Cadê? Ele não veio Veio, vambora aqui, ó Uhul Tá maneiro Pega aí, ó Pega a baleia aqui, ó Show Sapeca 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 Não vi nada de novo aqui, hein Galera Nada de nada de novo ali Explosiu as paradas ali Peguei a ferradura ali, mas Ah, tem que voltar, cara Por aqui não tem passagem, hein Plástica lá embaixo Por aqui, galera Vamos por aqui, ó Por aqui Já pegamos o Godzilla aqui, ó Pilantica Já sapecamos o Godzilla Boa O barão branco veio pra morte O barão martelo veio pra morte, né, galera O barão mar... Caraca, é muita febre, galera Muita febre E eles vêm pra morte aqui, né A do poderzão aqui, ó Eles vêm pra morte, eles vêm tudo pra cima aqui, ó E o nosso poder suga geral, ó Pega ali, ó, do arpão Pilantra Pega ali, ó, vamos descer, boa Ih, moleque Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, malandro, olha isso Parece um aspirador de pó, malandro, olha lá Tá louco, malandro, tá louco Vem gema Vem gema pro papai, galera Vem gema pro papai Em busca do Grinch, mas não tô achando não, hein Tô achando ele não, hein Sei lá, que doideira é essa, mano Que doideira é essa Se fosse só isso a atualização, o jogo morreu, galera O jogo morreu Teres meses pra atualizar e vem só isso aqui, ó Tá louco, tá louco, não tá não? Vamo lá, vamo lá Tô na esperança de vir mais coisa, hein, galera Tô na esperança de vir mais coisa aí, ó Boa Ih, hi Ah, moleque Pega geral Pega um pega geral Porque a gente aqui é o quê? Do mal mesmo Cinco minutinhos de alegria, galera Cinco minutinhos de alegria Toda hora febre de ouro Que doideira é essa, rapaziada Bora aqui, ó Opa, opa, opa Já ativei o poderzão aqui, ó Febre de ouro de novo Explode aí Caraca, rapaz É, barquinho Ali, 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 o trenozinho Ali, ali, o trenozinho Ali, o trenozinho Feio, ó Ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Tá aqui, ó Ó, moleque Cai aí, ó O trenozinho tá sempre naquela parte ali, né Ele ficou sempre naquela parte ali, ó Mas vamo lá Opa Aí sim, hein Caraca, muito rápido, mano Aí Respeita, mano Respeita ele Caraca Aqui tem um Godzillazinho aqui, hein Aqui costuma ter um Godzillazinho aqui É É Desce aqui com tudo aqui, ó Vambora É, o Grinch não apareceu dessa vez, tá Rapaziada Cara, os caranguejos ficaram com outra temática aqui Ficou top, né, galera Pega os presentes aqui, ó Boa Isso Bora, vambora Ô, garota Aí, moleque Isso Ah, desce tudo aqui, galera Desce tudo Cara, é muita febre de ouro que ele peca, cara Já tem umas 10 febres de ouro já, né Fala a verdade Deixa aí nos comentários que vocês acham aí Quantas febres de ouro aí Eu não tô conseguindo pegar o irmão Tá doido Pega aí, ó Boa Esse Godzilla aqui do mal, ó Caraca Que isso, garoto Que isso, hein Bora Isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Aí sim, cara Tá vendo aí Febre de ouro Megalodonte Kraken Valei aqui, ó Show Vambora Escoce ali, ó Beleza Olha aqui Vamos pegar aqui, galera Vamos pegar aqui Tem outro trenó ali, hein, galera Não sabia Ou é o mesmo? Será que é o mesmo? Ó Será que é o mesmo trenó? O que ele tá passando pra cá? Pega Olha lá É o mesmo trenó, galera Ele joga míssil Olha isso Trenó safado, rapaz Ele joga míssil Nem viram isso Não sabia dessa, mano Não sabia dessa Caraca, mano Pega o tubarão robô Pega o tubarão robô Pega o tubarão robô aqui, ó Tá doido, malandro Isso Eu não sabia que ele jogava míssil Na moral Eu não sabia mesmo Agora que eu vi que ele Por pilanta Papai Noel do mal, mano Papai Noel do mal Peguei aqui, ó Peguei aqui, ó Show Caraca, é muito, cara É muito estrago Cara, olha isso Ah, moleque Que loucura, mano Que loucura Pega aí, ó Pua Ó Ó Ó Quanto de presentinho pra gente Já destruí Cara, passei igual água por ele, hein Passei igual água por ele, ó Não, vamos passar aqui Vai que aqui tem Vai que aqui tem coisa aqui, ó Ó Ó Ó, isso Isso aí, ó Vai que eles estão aqui ainda Ah, não falei pra vocês Ah Conheço, rapaz Conheço Dá uma febrinha de ouro aqui, ó Top Top Isso Isso aí, ó Espo de tudo, galera Espo de tudo aí Vamos ver como é que a gente ficou Nessa brincadeira aqui, ó Nível 15, tá, rapaziada Nível 15 Ó Quase nível 16 Estamos indo bem pra caraca com ele, tá Quase 20k de ouro, beleza Então bota aquele like aí Deixa nos comentários O que vocês acharam dessa atualização, valeu Tamo junto, abração Ui Tchau 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 Tchau